E hoje em Pelotas é dia de Fashion Day E o Bora Fazer Barulho está aqui no Bora Fazer Festa Também Para conferir os lançamentos das novas coleções Que irão ser apresentadas aqui no Shopping Pelotas Eu estou ao lado da Renata Droz Mendes Que é uma empresária de primeira qualidade E que realmente investe muito no Shopping Pelotas E muito na economia da cidade Estamos na ótica Tilibins, na Tilibins Vermelha E ainda tem a Trópico Enfim Renata, como empresária, como é que tu vê esse momento na cidade? Eu vejo que é um momento bem importante Muito obrigada pelo espaço Que o Shopping Pelotas está oferecendo para a comunidade Para mostrar as lojas Para o pessoal ver a coleção nova E é o momento de a gente mostrar a loja Para fora um pouco do Shopping É maravilhoso poder fazer esse Daqui a pouquinho a gente vai estar ali na Loja Vermelha também Para vocês verem toda a irreverência que a Tilibins tem Porque ela tem essas duas facetas Uma mais clássica e remodelada O clássico reeleito E também a irreverência da loja das pimentas A loja vermelha Que é a que eu amo de paixão Respeitando todas E vocês vão ver toda a coleção Toda a irreverência Que a Tilibins daqui a um pouquinho Mostra na passarela Como bom gosto nunca falta Em quem gosta de qualidade Eu estou na Tilibins Na ótica Tilibins E estou com a gerente Que é top Em todo o Brasil Recente cruzeiro Feito pela Tilibins Ela foi indicada Como uma das melhores gerentes De toda a linha Tilibins E olha que é uma linha imensa Marcele E isso como é que foi para ti? Olha, uma honra Sempre representar essa marca Que é uma marca tão grande Com tantas lojas E representar Pelotas Levar o Pelotas ao topo Realmente é uma honra Me sinto muito gratificada Com essa oportunidade Que eu tive E como é que é o funcionamento Aqui da ótica Tilibins? Em que ela se difere Da pimenta, da vermelha? Olha, a gente diz Que nós somos primas A gente tem opções De óculos solares Mas o nosso público É mais voltado Para o público do grau mesmo Nós temos mais opções De armações de grau Hoje mesmo Que a gente mais lina Lentes de contato Lentes de contato Exatamente Lentes de grau Também Somos especialistas Bodylooks Então trabalhamos Com toda a linha De multifocal Visão simples Lentes de contato E muitas opções De armações de grau Mas também temos Algumas opções de solares Então, gente O Fashion Day Estava perfeito Muito bem organizado Uma realização Muito boa Aqui do shopping Mas nós visitamos As lojas Chili Beans Por crermos Que foi a loja Que entregou tudo Durante o desfile A CIDADE NO BRASILE Transcrição e Legendas Pedro Negri